A 13 de maio na cova ganharia, no céu aparece a vejo Maria, ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria, a 13 de maio na cova ganharia, no céu aparece a vejo Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nossa Senhora, que estás no céu. Nossa Senhora, que estás no céu. Retire dos nossos olhos o véu. Como eu queria te ver nos galhos da zinheira. Nossa Senhora, que estás no céu. Nossa Senhora, que estás no céu. Retire dos nossos olhos o véu. Ó Maria, Mãe de Jesus. Tu tens o amor mais puro. Tu és a mãe de todos nós. Nossa Senhora, que estás no céu. Nossa Senhora, que estás no céu. Nossa Senhora, que estás no céu.